O amor entre eles, entre a gente, assim, é uma coisa de mãe, assim, que não tem como explicar, né? O amor de mãe é difícil de explicar, né? Pela sala, os brinquedos mostram que tem criança em casa. A Lini é agente de mobilidade e mãe de três filhos. Todos os dias pela manhã, enquanto a mais velha está na escola, a Lini aproveita o tempo com os pequenos. Ela sabe o quanto cada momento faz a diferença. A gente que trabalha fora, a gente se sente um pouco meio culpada, você não tem aquele tempo todo de ficar com o filho. Mas, assim, eu tento conciliar bem, né? Todo o tempo possível que a gente tem, a gente faz as coisas com eles. Ser mãe é doação, é responsabilidade. É encarar uma jornada dupla que exige força e coragem, mas muito amor. A gente faz o nosso possível, né? E que a gente não se deixe ficar triste por isso, porque o que a gente faz é o melhor para eles. Então, é difícil, mas é a vida de mãe. É difícil, mas 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 é